A perturbação do sossego não é um problema só de segurança pública, também é um problema de saúde. Pode ser que ao ligar o som da sua casa ou do seu carro em volumes incompatíveis com as atividades cotidianas, você esteja prejudicando o estudo do seu vizinho, o sono de um bebê, pode ser que tenha um idoso ou alguém que tenha problemas para dormir com barulho. As pessoas quando elas não dormem bem, no outro dia elas têm o seu rendimento prejudicado, sem contar que isso pode ser um fator estressor e o estresse a longo prazo, junto com outros fatores, podem contribuir para o adoecimento. Estamos aqui convidando você a abraçar essa campanha. Contribua para que a cidade de Cacoal e as cidades da região tenham mais tranquilidade urbana.